Daqui do Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes, daqui dessa terra de Nossa Senhora da Primavera, eu quero te desejar um feliz ano novo. Eu quero te desejar toda graça, toda paz, toda alegria, desejando que você celebre com muito entusiasmo, que você receba 2022 na certeza que as promessas do Senhor estão se cumprindo e vão se cumprir na sua vida. Feliz ano novo para você, que durante todo esse ano foi um vencedor pela graça de Deus. Graças a Deus nós vencemos. Eu que passei por tanta dificuldade em 2021, até na UTI eu estive, eu quero agradecer a Deus, porque graças a Deus nós estamos aqui para testemunhar a vitória de Jesus Cristo na nossa vida. Em 2022 vamos continuar caminhando com Jesus Cristo na alegria, na esperança, na confiança que um Deus Todo-Poderoso habita do nosso lado e nas nossas vidas. Feliz ano novo para você, para a sua casa, para a sua família, para todos os seus, para você que me acompanhou durante todo esse tempo, para você que veio e se alegrou comigo aqui no Centro de Evangelização, nas missas, nas grandes celebrações. Deus te abençoe, Deus te dê muita graça, muita saúde, muita paz, que em 2022 as graças de Deus habite cada vez mais na sua vida, que você tenha uma nova primavera trazida pelas mãos de Nossa Senhora, que você possa glorificar o Senhor, testemunhar o Senhor, que você e a sua casa possam servir o Senhor cada vez mais, como diz o profeta Josué, que a graça do Senhor esteja na tua vida. Celebre com alegria, celebre com esperança, celebre, celebre com muita graça essa virada de ano, porque o Senhor te deu a graça de continuar festejando. Então festeja, amado, festeja a vida, festeja com toda alegria aquilo que Deus fez na tua vida. Abra a sua champanha e festeje, porque graças a Deus, graças a Deus, até aqui o Senhor nos levantou, até aqui o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos ajudou. Com toda a certeza, em 2022, nós vamos continuar glorificando o Senhor, bendizendo o Senhor e testemunhando o Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja do teu lado sempre. Feliz ano novo, para você ir para a sua casa e que você seja extremamente feliz em todos os minutos da tua vida. Que Deus te abençoe.